Paraíso Perdido De Isabel Lucas e Mariana Oliveira Olá, bem-vindos ao Paraíso Perdido Este Paraíso Perdido em que vamos falar de um livro e de uma autora Que talvez injustamente se mantém em um segredo bem guardado das letras nacionais A escritora é Maria Judite Carvalho O livro chama-se Tanta Gente Mariana Curiosamente é o primeiro, é o livro de estreia de uma obra que veio a ser extensa É um conjunto de contos Quem é esta gente, Isabel? Tanta gente Mariana Aceita, acusas o toque Aceita, acusas Esta gente é sobretudo gente solitária À margem Gente que vive num mundo interior Mas que não é necessariamente gente que se tenha rendido É um livro onde estão, digamos, ensinam-se os temas de Maria Judite Carvalho Esta galeria de gente sozinha, desesperada, rejeitada Muitas vezes há muita essa rejeição Gente que já não tem sonhos ou que já os perdeu pelo caminho Este é o universo dela que vem a marcar depois os livros que seguiram a este Sim, eu acho que eu trouxe Tanta Gente Mariana como símbolo de uma obra Foi o primeiro livro editado pela Maria Judite Carvalho em 59 E é um livro que traz um universo novo à escrita Sobretudo porque esse universo é trazido por uma mulher Que tem aqui qualquer coisa de autobiográfico É muito íntimo, é um universo dentro de casa E depois dentro de casa, dentro da cabeça É como se sentíssemos que tudo o que se passa Passa-se num silêncio onde há revolta Há raiva, há angústia, há uma tristeza E há solidão de quem é incompreendido De quem quer transgredir de alguma maneira E de quem quer se rebelar, nem que seja Nesse íntimo, contra uma sociedade Que põe a mulher sempre A mulher existe sempre em relação a Ou em relação à família Ou em relação à casa Ou em relação a um homem Ou em relação a uma profissão E nos contos da Maria Judite Ela traz estas pessoas que não são só mulheres Também há muito os velhos Que é outro lado da solidão E é outro lado também de casa E ela fazer este retrato de casa Também faz um retrato do que é a sociedade Ou do que era a sociedade portuguesa Nesses anos 50, 60, 70 Um país acinzentado Sim, sim E essa clausura, essa cor Atravessa aqui os contos Que depois ela ilumina Com uma escrita que é prodigiosa Eu acho que a Maria Judite Carvalho É uma das grandes escritoras Das últimas décadas em Portugal E é injustamente desconhecida As mulheres, vamos voltar ainda Às mulheres São a grande presença nestes contos Mulheres que cumprem, por um lado Esse papel que lhes está destinado A casa, a rotina da casa A submissão ao marido Mas também com muito de subversivo De fuga a essa imposição Como é que este jogo funciona? Funciona tudo lá dentro da cabeça Mas ela vai dando sinais E vai dando pistas E ao dar estes sinais E estas pistas Ela não dá tudo É como se ela quisesse convocar o leitor Trazê-lo para essa intimidade E depois mostra em confissões Ou em monólogos confissionais Ou em conversas entre mulheres Mulheres que se revoltam E rebelam contra a maneira Como são sexualmente tratadas O ato de fumar Por exemplo Ou o ato de beber em público Como qualquer coisa Que faz parte do cotidiano feminino E que depois é visto Pelos leitores E pela crítica da época Como qualquer coisa Que transgride Alguém que se esquece De pôr uma meia Que se está a marimbar Para uma meia Que tem uma malha caída Este tipo de detalhes Quem está a ler Entende como partilha de íntimo Histórias de intimidade Que são também um retrato De um país De uma época De um Portugal A meio do século A viver uma ditadura Sim E ela foi Eu acho que ela foi influenciada Não sou eu só que acho Os especialistas Ela tem algumas pessoas Que estudam na universidade E que a comparam um bocadinho Com a Clarice Lispector Nesse lado Do universo feminino Tratado com a influência De mulheres Como a Simone Bovard E o segundo sexo Que para a geração Da Maria Judite Foi muito importante Foi um livro importante E ela traz essa influência Para um país Que vivia muito longe disso Tudo isto foi muito Mal visto na altura Nesse país Profundamente tradicionalista Estas mulheres Faziam e pensavam coisas Que não eram próprias Das mulheres Sim Que não eram vistas Como próprias das mulheres Há um episódio Que se conta quase Como anedota Mas é simbólico Da maneira como A obra dela Estava a ser lida Um crítico No chiado Encontrou o Urbano Tavares Rodrigues Que era então Marido dela E disse-lhe que A Maria Judite Devia ir para casa Ter filhos Isto valeu ao crítico Um soco O Urbano Deu um soco No crítico Estamos Vamos acabar com esse episódio A Maria Judite Carvalho Como estavas a dizer Era casada com essa outra Grande figura Das letras portuguesas O Urbano Tavares Rodrigues Nessa altura Uma crítica negativa A um livro Podia de facto Valer um soco Sim Ele não estava a criticar O livro Ele estava a criticar Um modo de pensar Há uma mulher Que se revela Quanto ao facto Das mulheres Terem que estar Remetidas ao universo Da casa Portanto O soco Foi por isso E porque O Urbano Entendeu aquela frase Do crítico Como absolutamente ofensiva E o Urbano Era assim Diz-te de vez em quando Dava uns socos Hoje isso já não aconteceria O meio literário Está mais desmilitarizado Acho que não é lido Com tanta paixão Talvez Isabel Estamos quase de saída Neste paraíso perdido Onde convidamos Ao regresso A Maria Judite Carvalho E a este livro Tanta gente mariana Onde é que a encontramos Pelas livrarias A obra está editada Por aí A obra está Quase não se encontra Provavelmente Este ainda se encontra Mas ela publicou Quinze livros Ela escreveu Mil crónicas É uma mulher Que se estivesse Noutro país E vê-se Noutro país Podia ser comparada Por exemplo Aquilo que aconteceu Recentemente Com o fenómeno Lúcia Berlin E numa altura Em que parece Que se quer Reabilitar o conto Como género Quem poder Editar a obra Da Maria Judite Carvalho Será muito bem-vindo Porque há muita gente Que se vai apaixonar por ela E merecidamente Vamos fechar Com uma leitura Desta vez Jorge Silva Melo Lê Maria Judite Carvalho Um excerto Deste primeiro conto E aquele que dá título Ao livro Jorge Silva Melo Um grande admirador Da obra Da Maria Judite Carvalho Sim Quando eu lhe falei De tanta gente Mariana Eu disse Ah A Maria Judite E ofereceu-se imediatamente Muito simpaticamente Para ler um bocadinho De tanta gente Mariana Isabel Até para a semana Até para a semana Mariana Uma noite dos meus 15 anos Dei comigo a chorar Só me recordo Que o meu pai Me ouviu E se levantou Sentou-se Ao deleje Na borda Da minha cama Pôs-se a acariciar-me Os cabelos Quis saber o que eu tinha Estou só o pai Não é mais nada Dei porque estava só E se parecia Um perjuízo Não é? Estou agora só Também deste por isso? Disse brandamente Também deste por isso Há gente que vive 78 anos Até mais Sem nunca se dar conta Tu aos 15 Todos estamos sozinhos Mariana Sozinhos E muita gente À nossa volta Tanta gente Mariana E ninguém vai fazer Nada por nós